E aí galera, beleza? Eu sou o CEMOG e hoje eu trouxe aqui mais um vídeo de dicas de Neverwinter. Hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui como aplicar um reenforço numa peça de armadura. Primeiro, vocês tem que desequipar a armadura, colocar ela no seu inventário. Você vai clicar em cima do reenforço lá e vai colar em cima da peça de armadura. Só que aí você vai dizer, mas CEMOG, isso é uma coisa muito simples, muito fácil. Mas por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe fazer isso. Já teve gente me perguntando, como é que aplica esse negócio aqui mesmo? Que eu estou tentando aqui, cliquei nele e não foi. Aí eu disse, ó, clica nele, quando aparecer um símbolo vermelho, aí você vai e coloca em cima da peça de armadura e vai aparecer tipo um livro. Quando aparecer tipo um livro, você vai entrar. Observe lá que entrou lá a currace, 800 e a currace, na minha peça de armadura. Agora eu posso equipar a minha peça de armadura. Bem simples, foi um vídeo bem curto, um vídeo de dicas. Como eu já disse, nem todo vídeo é para ProPlayer. Porque são coisas mais simples. Então é isso aí pessoal, até o nosso próximo vídeo e fui!